Bom dia de Washington, D.C. Bem-vindos à semana número 4, nosso programa acadêmico virtual. Estratégias para combater o extremismo violento em África. Esta é a última sessão do nosso programa acadêmico. Vamos falar de desafios, lições aprendidas. Adris Lalali é o diretor do Centro de Estudo África e pesquisa. Irá ser o moderador da nossa discussão hoje, mas antes de passar a palavra a ele, agradeço, Anuar. Bom dia, boa tarde. Eu sei que estamos em fuso horários diferente. É uma grande honra moderar a última sessão desse programa de quatro semanas. É com muita satisfação que eu organizei este programa junto ao ACSS. É um programa para desenvolvimento, para combater extremismo violento. Hoje, vamos falar de desafios, lições aprendidas, com o plano de ação do Quênia, que é um modelo-chave. Nós cobrimos muito sobre esse assunto, um assunto tão importante nas últimas quatro semanas. Se vocês lembram, eu acredito que foi na primeira semana, nós aprendemos o racional sobre isso. Nós falamos se estratégias nacionais, de acordo com contextos e fatores domésticos, iriam associar ao extremismo violento. Também explicamos como o CVI, o plano de ação local, iria ajudar, em nível nacional, os legisladores. E quais seriam as atribuições sócio e comunitários. O que seria de acesso à comunidade? Explicamos também com os planos de ações. Também queremos garantir que tem uma estratégia que comece com as comunidades para construir resiliência. e também um plano de ação, CDI. Falamos dos principais princípios para desenvolver planos de ações CDI. Explicamos o processo prático que irão desenvolver e implementar os planos de ação local. Tivemos palestrantes excelentes que falaram de faz para garantir que os planos de ações locais poderiam ser de acesso e fáceis de serem implementados. Também falamos sobre lições cruciais, lições que aprendemos durante o processo de implementação com os planos de ações locais. Semana passada, falamos de um plano de ação que envolveu ações locais, definimos responsabilidades, explicamos os planos de ação local. Tivemos palestrantes do Quênia, Tunísia, Nigéria, que falaram dos seus desafios comuns durante a implementação de um plano local. E como esses desafios pudessem ser sobressaitos. Fizeram isso reconhecendo a capacidade de adaptação no processo de adaptação do plano de ação. Também falamos o que caberia aos planos de ação local. Hoje, a sessão de hoje, desafios, lições apresentadas, aprendidas, o plano de ação, o modelo de plano de ação do Quênia. Acredito que acumulamos muito conhecimento nas últimas quatro semanas. E, no entanto, muitos de vocês são especialistas nesse campo. Vamos dar bem-vindas ao Dr. Al-Hid Halkano, que está envolvido com processos de combate ao terrorismo. Ele é um palestrante no Departamento de Filosofia e História da Universidade de Egerton. Também trabalha com pesquisa. Ele recebeu bolsa honorária da Volkswagen. Ele tem conhecimento religioso e entende de radicalização do islam. Ele também é um Ph.D. em estudo religioso na Universidade de Beirute. A Universidade de Beirute, mais um departamento de estudo da região africana. Ele também estudou na Universidade de Moá, no Quênia. Tem muito interesse em pesquisa, em mediação, reconhecimento religioso, religião, transnacionalismo, religião como segurança, reformas religiosas e dinâmica para combate ao extremismo violento no corno da África. Segundo o palestrante é o Dr. Martin Zuckin. Ela é uma pesquisadora independente que estuda programas de conflito em Ruiz. Hoje ela está sediada no Quênia, estuda extremismo, combate ao extremismo violento e também estuda com metodologia de pesquisa. Ela é da Dinamarca. É uma antropóloga que está estudando para o seu Ph.D. na Universidade de Londres, estudando criminologia. Ela tem processo de pesquisa no mundo todo e também no corno de África. Também tem exemplos dando qualidade para o programa de reforma policial no Reino Unido. Esse momento concluiu um processo de revisão da literatura no Ministério de Relações de Exteriores da Dinamarca. Martini, também é uma pesquisadora em Mokadishu, na Somália. Trabalha com organizações internacionais sobre migração e sobre migração no Iraque. Ela é uma pesquisadora independente. Ela tem mais de seis anos com um portfólio dando qualidade para vários projetos, incluindo uma estratégia da União Europeia no corno de África em prevenir extremismo violento no Quênia. Sem mais, vamos começar a sessão de hoje. Vamos começar com o Halkan. O Quênia mostrou muitos processos de estratégia no CDI em nível local. Qual é a gênesis? Qual é o objetivo principal do plano de ação do Quênia? Quais são as medidas para conquistar esse objetivo? Você poderia compartilhar exemplos para compartilhar esse objetivo e dar quais são as respostas de por que podemos conseguir esses objetivos? A palavra é sua. Muito obrigado. É um programa muito importante. É com muita satisfação que eu sou parte dessa discussão. Muitos de vocês sabem que o Quênia faz fronteira com a Somália. Desde meados de 2000, a Ujibaba tentou recrutar novas pessoas de 2006 até 2007. Também vejo que a defesa no Quênia se cortou com a Somália. Depois, nós vimos um aumento de extremismo violento e com alvo em shopping centers. Para começar com esse gênesis, precisamos ver qual foi o começo. Quais foram os históricos? Quais foram os programas para combater o terrorismo? Quais foram as medidas para combater isso? O Quênia implementou muitas leis e colocou muitas leis para combater esta. Finalmente, em 2014, tivemos uma emenda na legislação. O Quênia tem unidade especializada com essas questões de terrorismo, incluindo polícia e forças de defesa. O Quênia também é um parceiro muito forte no Somália. Nós estamos envolvidos como um país para combater medidas de terrorismo. Finalmente, de 2016 em diante, teve uma necessidade de começar uma discussão sobre prevenção. Nós já discutimos isso, mas em 2016, o governo lançou uma estratégia que é chamada uma estratégia nacional para combater terrorismo. Isso é feito durante o Instituto para Combate ao Terrorismo. É uma entidade de segurança composta de todos os tipos de medidas. A principal estratégia é como prevenir o terrorismo. E a discussão, desde então, se tornou nacional. O Quênia é um país que experimentou muito com a evolução desde 2019, quando passamos uma constituição bem progressiva, onde apresentou a necessidade de ter uma abordagem mais desenvolvida para a prevenção. E a pergunta é como nós podemos desenvolver comunidades para que sejam parte dessa prevenção, dessa... Prevenir a radicalização. Então, nós encontramos condados nas cidades costeiras, no Oceano Índico. Depois, fizemos o Mombasa, que lisse na Dariva. São todos condados na orla marítima. Esses condados puderam desenvolver um programa de concentração. Quando eu falo nessa evolução para o combate ao terrorismo, precisamos ver qual é a nossa perspectiva. Durante essas primeiras gerações, tivemos muitas discussões com várias partes interessadas, com governos nacionais, com oficiais, que seriam parte dessa estratégia, com diferentes formações, mulheres, jovens, grupos de interesse. A primeira geração observou com mais participação, discussões sobre o que significa prevenir. Tinha muito mais estratégia nacional. E tinha vários pilares nessa estratégia no Quênia, que copiava essa estratégia nacional no nível do condado, especialmente no nível de implementação. tinha atividades até relacionadas a gênero que implementamos. E se houver uma questão de implementação da lei, aplicávamos. O serviço policial agiu-se também. Esses nove condados tinham muito diálogo sobre essas questões. tinham também a questão de controle sobre as atividades. O que nós verificamos é que a implementação tinha um período muito longo, de três a cinco anos. E utilizamos uma nova forma de APAC, de planos de ação. e eles passavam por períodos de revisão também. Em janeiro de 2015, tinha um ataque em Nairobi. E o presidente declarou que todos os condados participando do programa deveriam desenvolver as suas próprias estratégias para lidar com o problema do terrorismo. E os sucessos que verificamos no primeiro plano foram reutilizados e tinham um período muito mais eficiente de desenvolvimento na segunda fase. Aqueles que implementavam e seguiram certos passos que foram utilizados nos primeiros PACs, nos primeiros planos de ação de condado. e o que foi singular nessa nova geração é que utilizavam uma nova estrutura que assegurava o seu sucesso que era muito mais ambicioso e tinham vários pilares que garantiam esse sucesso. baseado no que as comunidades queriam implementar como objetivos chave quando o nosso entendimento do desenvolvimento desses programas é algo de intercâmbio, experimentação que permitia certos objetivos a serem bem definidos. Como que esse PAC alcançou seus objetivos? Há algumas coisas que nós verificamos quanto a esse processo e implementação desse processo. Desenvolvimento da ideia que podemos avançar certas questões que foi crucial no desenvolvimento do PAC. a ideia de utilizar várias partes interessadas de múltiplos intervenientes. Desde o início tinha o engajamento de envolver o maior número de partes interessadas possíveis na estrutura. Como implementar o PAC? Foi essa questão crucial. Foi envolver o maior número possível de agências do governo e também os parceiros sendo a União Africana, outros países e vários parceiros internacionais para colaborarem com os condados na implementação desses planos de ação de condado. Depois verificamos o lugar de consulta, de consultoria que era central a esses esforços. Comitês de giro também tinham um papel importante na maioria dos condados que eu mencionei e muitos outros condados. A segunda geração tinha certas organizações de sociedade civil que eram vitais. Qual que era o primeiro condado a implementar o seu plano utilizavam ou empregavam várias outras entidades de comunidade para como os orientadores do seu plano. Também em outros condados em Umbassa, em Lamo, em Niciolo, Nacuro, faziam o mesmo. e verificamos o papel da sociedade civil e com experiência em resolução de conflito em vários aspectos de segurança. Isso se tornou a âncora do PAC nessas regiões e nesses condados para segurar a sua implementação eficiente. E isso é algo que foi orientado pelas autoridades da região e também com a colaboração do governo nacional e a nível do condado. Nós então envolvíamos vários atores a esse nível. eu continuo depois da minha colega a fazer intervenção. Muito obrigado. Eu vou tentar falar com o modelo do Kenia foi o marcador de muito sucesso desses programas de prevenção, mas a sua implementação às vezes tem sido vagarosa. Qual tem sido o nível de sucesso dado esses limites e a implementação desses modelos? Muito obrigado e permite-me dizer alô para todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vi que um dos nossos colegas é um ex-aluno do Africa Center. Eu também me considero e dou alô para todos para falar sobre essa questão muito importante. Eu estou muito grata por essa introdução, muito amável. Eu tenho estado envolvido nesses PACs. Sou envolvida em vários programas. Claro que temos que fazer nossa programação a nível da estratégia nacional. Esses são os parâmetros do nosso envolvimento. A nível do condado, eu tenho apoiado a implementação desses PACs. E vendo o papel da polícia, especialmente ajo como uma pessoa que estuda o CV no Quênia já há vários anos. Isso tudo começou quando o Centro de Combate ao Terrorismo começou. e o meu colega mencionou um certo número de pilares. Por que eu não começo por aí? Para que tenhamos uma ideia de como isso funciona. A estratégia nacional tinha um pilar psicossocial, ideológico, política e legal, cultura e artes e educação e segurança. quer dizer que vários profissionais precisam unir-se para abordar essa questão e esses pilares se reforçam uns aos outros para reforçar a comunidade contra o extremismo violento e o risco de recrutamento. E todos esses pilares, como eu já disse, são espelhados nos planos de ação do contado e ao evoluírem, as pessoas concluem que às vezes faz sentido adicionar um pilar. Tinha todo um debate sobre gênero, porque houve alguns atentados realizados por mulheres. Então, decidiram que precisava ter um enfoque no sentido de gênero. E esse foi outro pilar que foi adicionado com a estratégia nacional. Reconheceram que a prevenção precisava ser local, precisava ser um fenômeno local, porque todos esses problemas começam a nível local. As estratégias locais, o que era menos claro era se deveria implementar a estratégia a nível local, ou se deveria, eu diria que esse era o desafio que foi estudado ao longo dos anos. Isso nos leva a outro fenômeno, qual seria o objetivo dessas estratégias, estratégias, já que todos os atores em volta da mesa têm suas visões diferentes. Precisamos, então, definir um só objetivo com respeito a esse objetivo. E todos precisam entender o processo dos planos de ação do condado no contexto da administração no Quênia. o nível mais local no Quênia é o condado. E isso nos liga ao contexto da devolução, porque tem havido devolução, descentralização. Isso tem acontecido no Quênia, mas não segurança. Isso não ocorreu no passado, da segurança ser devoluído, ser concentrado no nível local. até que houve os PACs. Foi visto antes como um problema nacional, um problema da segurança. Mas foi depois uma questão devoluída ao nível local, e isso surge cada vez mais. Quando se examina quem é que funda esses esforços, quem é que financia esses esforços, isso se tornou a questão de governança, que isso envolve o comissário do condado, em muitos casos, os representantes dos condados, os governadores, e muitas vezes esses não têm a mesma visão de condado a condado. E é assim que nós executamos um trabalho melhor de prevenção. Isso nos leva também à questão de todos os condados locais, há diferentes políticas, há questões diferentes. Precisamos nos questionar se o terrorismo em todos os condados é uma questão importante, entre os condados, mas não, porque é ameaça diferente de condado a condado. E no processo de implementar esses planos de ação de condado, vamos ver Mombassa, por exemplo, o processo de implementar um plano de ação de condado, vê-se que tem uma sociedade civil muito dinâmica, eles entendem o fenômeno do extremismo violento, mas também a edição entre os vários atores a nível local, inclusive os atores de sociedade civil e no desenvolvimento desses planos, o primeiro foi desenvolvido antes da estratégia nacional e tinha o processo que evoluiu primeiro a nível local, antes do nacional. Então, foi uma estratégia completamente diferente do que vimos em Matia, na fronteira com a Somália, as preocupações eram diferentes, ou na parte oeste do país, os processos e as capacidades eram diferentes. E tornou-se mais adaptável com o tempo, reconheceram que tinha que utilizar pilares diferentes, mas, ao mesmo tempo, tinha reconhecimento que tinha também problemas em comum de condado a condado. Então, pensaram como é que a gente faz isso específico, a dinâmica local, mas, ao mesmo tempo, aprender-se um ao outro, um do outro. E podemos dizer que, já que o terrorismo em alguns dos condados é partilhado com outras preocupações, o entendimento quanto ao terrorismo, às vezes, é muito baixo, e no processo de desenvolver esses planos de ação, era muito comum que eles discutiam o que é o terrorismo, o que envolve a prevenção. Eles, então, levantavam essa questão da conscientização antes de prosseguir e elaborar planos para capacitação muito mais requerido, porque era um fenômeno novo. Agradeço, Martini. Você poderia descrever o processo de desenvolvimento e implementação no Quênia? Quais são os desafios que encontraram? como esses desafios foram resolvidos? Por favor, ligue o microfone. Eu participei em um dos planos de ação. Não foi no Quênia, mas foi um engajamento que eu tive com algumas partes interessadas. Nós precisamos entender que a questão do combate ao terrorismo é importante no aspecto de segurança. Isso já acontece há muito tempo, mas um plano de ação e prevenção para a primeira vez. Muitas das partes interessadas que vieram discutir conosco pensaram que esse é um papel que talvez não deveriam fazer, mas, como Martini mencionou, era mais uma capacitação. pessoas que estavam juntas para entender o problema na sua área, mas também começar a criar uma ferramenta com plano de ação, com leis, que seria uma área meio cinza, vamos dizer assim, do documento, mas precisamos sintetizar o que esse plano de ação seria. O que eu acho fascinante é ver que esse processo começa com linhas de base, consultas que fazemos, observamos o problema, também vemos pontos fortes, pontos fracos, análises para entender o problema. E essa organização que está patrocinando e isso de combate o terrorismo e também a sociedade civil que iria identificar passos que seriam as partes interessadas para a implementação, o que faria para se juntar, como essas consultas aconteceriam, dependendo de... Pode ser que às vezes leve alguns dias ou semanas, mas este processo geralmente é inclusivo, é participativo, mas esse grupo de pessoas escreve um esboço que depois é apresentado para validação. depois que a validação for aprovada, passa por um órgão para fazer a revisão e depois o condado faz o seu plano de ação. Quando nós temos o documento, o processo tem que implementar e aí é o principal desafio que temos aqui no Quênia. Como implementamos esse plano de ação? Uma das estratégias que temos é para esclarecer um grupo de indivíduos que irá agir como secretariado. A ideia em nível de evolução é implementar o governo nacional e o governo como um todo estes governadores constrói um secretariado. Um secretariado que é composto de oficiais do governo, pessoas de formação do condado, mulheres, jovens, líderes religiosos, líderes comunitários, organizações da sociedade civil, grupos de interesse especial como executivos. todos colocam nessa estrutura qual seria um fórum chamado CIF. CIF é um grupo de pessoas que é do secretariado que todo dia trabalha com implementação. Tivemos já muitos problemas em nível nacional. pensamos aqui quem pertence a isso, quem seria parte disso, seriam todos os indivíduos envolvidos, seriam duas identidades, qual seria o problema, o que seria importante, mas para mim é fascinante que ao longo do tempo nós vimos a implementação do CUP com dados, pode ser em Mandeira, ou Rodiatão, em Lamo, Mombás, ou outros lugares, mas é, precisamos garantir que em nível subcontinental está engajado. Alguns com dados experimentam com engajamento e fóruns. O desenvolvimento tem sido fascinante em termos de implementação. Tem várias outras agências, agências de segurança pensando e formulando seu plano de ação, porque observaram o CAP em si para ter participação melhor, mas para fazer o processo de implementação, cada um dos pilares nestes condados tem um programa de implementação ativa. Qual seria de implementar? Quais são os indivíduos interessados em implementação no seu pilar? Vamos dizer, por exemplo, talvez para aplicar a lei. Vamos dizer, talvez, em bandeira, que seria o pilar para garantir que as atividades são implementadas, talvez até oficiais de implementação, ou seja, a parte das pessoas, as atividades dentro do pilar. e com frequência o secretariado dessas estruturas se encontra mensalmente nos condados e quando eu falo condados ativos, eu falo do norte do Quênia, ou em Nairobi, onde o problema é mais acentuado. Vamos dar um exemplo, Tucana, Espocoto, Mormigori, lugares onde o problema não está acentuado, mas outros condados também, infelizmente, estão sendo afetados por isso. Para mim, nesse momento, nós precisamos ver que talvez daqui três anos ou cinco anos adiante, como mencionei, os condados já estão se esforçando na implementação, mas não necessariamente no aspecto tradicional no Quênia. Lugares onde não existe ainda o problema de radicalização. Alguns lugares ainda dependem de presença ativa da sociedade civil e alguma forma de programa, mais condados que ainda tem sociedade civil, ainda iria liderar a discussão no CAPS. Mas implementação que pode ser talvez mais fácil. Em 2020, 2021, houve uma certa perturbação nesses CAPS, muito devido da COVID-19. Tivemos que tomar medidas de saúde, onde as pessoas infelizmente não poderiam se locomover com frequência. Não podia ter muito assim, a aglomeração de pessoas, onde as partes interessadas pudessem se encontrar. Também tem outros aspectos de um dos problemas que foi mencionado pela Martini, uma avaliação para implementação. Como nós sabemos que tivemos progresso? Nós já experimentamos muito com isso para saber qual é a planos de ação de cada condado, para saber qual é a estrutura de trabalho, quais são os alvos, qual é o nosso produto, como que vamos conseguir isso. E com frequência, esse é um processo para medir. O governo nacional já está experimentando com alguma maneira de descobrir em tempo real, uma avaliação, um centro chamado de fusão. Por exemplo, se um condado estiver fazendo alguma coisa, poderia continuar atualizando a sua estrutura de trabalho. O governo nacional iria avaliar o progresso e que tipo de esforço tem sido feito para o condado que for. Mas eu também como mencionamos um processo de avaliar. precisamos de uma nova maneira de medir e ao mesmo tempo o que seria implementado para articular. É importante para o CUPS saber que os condados estão se esforçando. Nós vemos alguns condados no quênio, tem departamentos ou diretores que são especializados. Por exemplo, Mombasa tem um diretor encarregado que supervisiona as atividades do condado. São atividades diárias como, por exemplo, construir um mercado, fazer marketing, lidar com o problema dos jovens, construir a paz entre as comunidades. Quais são as atividades que tipo de atividade entra no aspecto de prevenção? Estes seriam capazes de ver as atividades dentro do programa. Alguns condados têm se esforçado para garantir que existe um programa dentro do condado e que iria ter um plano de ação integrado e também aprovar leis para que o CUPs possa ter orçamento para ter também uma estrutura formada para garantir a implementação do CUPs. Também discutir como aprovar uma lei que iria fortalecer a implementação. Também vamos debater muito comunidades de líderes comunitários, perdão, mas uma discussão mais ampla como poderíamos ver esse documento de uma maneira que poderia ser mais elástico. Gostaria de enfatizar novamente que as próximas gerações de CUPs terão objetivos que irão ser resolvidos com pontos de vista para agora implementar estratégia para daqui um ano, um plano de achão que irá permitir ter um documento maior que iria ter uma implementação para garantir a implementação de uma maneira mais fácil. Novamente, no Quênia, nós estamos vendo uma prática muito comum, onde parceiros para desenvolver estão se juntando para poder trocar lições para implementação, pode ser Mombasa, o que for, e pensar talvez pensando o que vocês estão fazendo, quais são seus desafios, como você está, eu gostaria de ter uma solução, isso iria permitir que as pessoas terem uma implementação do CUPs para poder aprender uns com os outros para implementar atividades. Novamente, o governo nacional tentou com governança, onde tem fóruns que são organizados para discutir implementação do CUPs, problemas que são diários no dia a dia, nas ruas e no nível dos condados. Quando falamos de implementação do CUPs, nós temos que ver isso no aspecto mais amplo, com frequência, a intervenção poderia ser talvez uma oportunidade para dar oportunidade econômica para os jovens e como evitar material de radicalização na internet, entender quais são as vítimas, quem se atrai a esse processo de radicalização. Existem muitas atividades, atividades variadas e muitos desses atores estão em uma grama muito grande de posição, mas isso dá um panorama geral do progresso. Obrigada, passo novamente. Muito obrigado, muito obrigado por uma apresentação muito interessante e na final da sessão eu vou dar uma apresentação geral sobre os seus pontos de vista Martin você ouviu alguns desses desafios como se lida com esses desafios como falta de recursos falta de confiança de capacidade de perícia e o problema do governo central abrir mão daquilo que eles acham que cabe a eles, que é a segurança e sim, eu acho que essa continua a ser o caso de identificar o o o preocupação comum e que interessa a todos e falar sobre esse tipo de engajamento de envolvimento de todos se todos fossem fazer o PAC seria mais interessante ver qual o envolvimento dos doadores porque eles estão a vir à mesa porque eles se interessam por agendas específicas regiões específicas qual o objetivo deles o que eles querem realizar os facilitadores qual é a agenda deles os governos do condado para poder mapear qual o interesse dessas partes todas para se encontrar um espaço mútuo com isso tudo em mente onde temos os objetivos em comum em vez de ir e criar um documento assim as pressas não é o que queremos o objetivo é o caminho a jornada não é o documento final porque estamos a envolver vários atores que não têm o costume de colaborar e parte disso sempre parte do processo sempre será especificar de onde virá o financiamento será nacional ou internacional por exemplo e o extremismo violento como eu já verifiquei aqui entre as opiniões dos nossos colegas existem a nível das comunidades e está se manifestando a nível das questões locais precisamos desenvolver e imaginar esses planos de ação de condado a nível das demais prioridades do condado e não torná-lo um fenômeno externo precisa ser integrado de mais questões de prevenção de crime a nível local e muitas das outras questões a serem enfatizadas é que há muitos outros atores que no cotidiano contribuem à prevenção do terrorismo a nível local e no processo de ter esses paques precisamos mantê-lo mais real nesse sentido precisamos dos profissionais que estão em volta da mesa dos professores as autoridades dos presídios que lidam com radicalização as enfermeiras todos envolvidos com essa questão no seu cotidiano e depois imaginar como que essas pessoas todas lidam com questões de prevenção e assim como vamos abordar o problema da violência do extremismo isso vai nos ajudar a abordar o extremismo nos locais onde surgem e vinculá-lo ao problema do crime em geral assim vamos ter um espaço para tornar a questão relevante e a sua solução algo sustentável integrado no esforço de prevenção geral do crime e em alguns condados do Quênia estruturas mais frágeis mas se investirmos no esforço geral de prevenção do crime que possamos integrar nesse esforço maior nós então precisamos de ter os aqueles que trabalham do ponto de vista pragmático as autoridades os políticos podem elaborar as leis mas se não tivermos aqueles que fazem o trabalho no seu cotidiano como parte do diálogo e partilhar as suas experiências nós temos os documentos bonitos mas que não são traduzidos na prática e na realidade e precisamos assim ter a flexibilidade para entender as necessidades locais e abordar as questões reais da comunidade muito obrigado Martin uma última pergunta para você sabendo que Quênia tem a sua situação única que afeta todos seus condados você pode partilhar algumas das lições chaves que Quênia enfrentou a nível nacional e local aqui eu reiteraria muito do que foi mencionado por Martin quem quiser implementar o plano de ação precisa ver a nossa experiência como podemos assegurar sustentabilidade em termos de desenvolvimento e implementação desses parques precisamos ter um equilíbrio entre depender dos parceiros outras agências e soluções locais aos problemas do extremismo violento não é sempre captado por aqueles que entendem a programação os condados diferem se um dos outros o problema do extremismo violento varia de região para região muitas vezes os o povo dos locais das localidades conhece os seus vizinhos conhece e os seus parentes conhecem a região os problemas únicos da região como que asseguramos que o nosso documento aborda os problemas daquela área específica isso é algo que nós temos ainda que desenvolver o que podemos partilhar em termos de lições aprendidas a locação de finanças também é algo que é importante o governo pode ver a implementação de prevenção de uma perspectiva diferente dado esses fenômenos precisa conceitualizar o problema como a Martins diz já utilizando as instituições existentes precisamos também não focar tanto simplesmente nas áreas urbanas precisamos ir além dos confins dessas áreas e ir para onde estão realmente ocorrer os problemas e muitas vezes essas a ir além das fronteiras racionais para procurar o problema a origem do problema e haver a capacidade das pessoas que estão envolvidos na solução e explorar essas capacidades como asseguramos que os que estão a ajudar a implementar as soluções que tenham a perspectiva certa para poder engajar-se com a sociedade civil das áreas locais e integrar-se a nível dos planos de desenvolvimento e o sistema legal dos condados e fazer o seu trabalho parte da agenda de desenvolvimento envolver-se com os jovens a nível do condado que é outra meta importante garantir que o povo tenha educação que tenha habitação e se isso tudo for visto do ponto de vista de desenvolvimento talvez tenhamos muito mais facilidade muito mais sucesso como mensuramos o sucesso como medimos o sucesso isso é outra coisa as intervenções no Quênia ao longo dos últimos seis anos tem até dado avaliar isso daí a implementação do PAC não pode ser separado de outros tipos de problemas de queixos que levam as pessoas ao extremismo violento as matanças extrajudiciais continuam e isso se os atentados continuam em várias regiões a implementação desses programas dependem de outros fatores que agravam o problema das lições que podemos partilhar é que sim aquele tem tido muito progresso e tem envolvido muitas partes interessadas muitos intervenientes e exercido muito esforço para solucionar o problema e o que temos que é positivo é o envolvimento de tantos parceiros temos verificado muita sinergia entre vários atores e atraído muitos recursos mas a nível desse progresso nós podemos ver também que muitos podem falar sobre extremismo violento que é muito menos que antes mas há outras regiões e que os jihad em muitas áreas tinha muito mais atuação e que a lição que podemos derivar é que há muito mais espaço aberto para falarmos sobre essas questões no aberto em público e o recrutamento era feito muito nos passos instituições religiosas dos mercados agora utilizam plataformas online e onde isso era feito e agora as pessoas têm muito mais cuidado por causa do engajamento desses vários elementos outro aspecto que foi mencionado é esse de envolvimento como podemos garantir que as atividades do governo nacional e as intervenções do condado especialmente sociedade civil possam ser incluído como parte das atividades que estão envolvidas na implementação do PAC isso permite sustentabilidade e maneiras de avaliar os esforços que estão a serem implementados nossa experiência poderia dar aos outros lições sobre continuidade e que PAC é uma maneira de experimentação que continua como trabalho e processo que envolve aqueles a nível local e que é algo que tem um certo sucesso em nosso país que pode ser replicado em outros mas que tem ainda muito trabalho pela frente e que requer muita experimentação ainda para que seja melhor mas essa experimentação tem permitido todo o diálogo mais concreto de como podemos envolver mais intervenientes e mais sucesso muito obrigado muito obrigado Martin uma última pergunta quais são as lições aprendidas da experiência que posso ajudar os outros países interessados em desenvolver os seus próprios planos de ação de combate ao extremismo violento você falou tão bem o meu colega que tem sido o quênia foi muito estratégico bem do início sabendo que o importante era engajar os vários intervenientes e muitos países vão ter obstáculos mas pelo menos temos uma experiência que tem demonstrado como podemos superar os problemas iniciais e focar-nos no objetivo entender como é o sucesso o que podemos fazer para ter sucesso entendemos que sucesso é responder contra o risco de radicalização e extremismo violento mas precisamos ter sempre um plano de ação mesmo que signifique melhorar colaboração nós vemos que novos autores estão se juntando e discutindo essa questão nós estamos aprendendo uns com os outros temos professores conversando com líderes religiosos entendendo os pontos em comuns vimos também oficiais carcerários conversando com familiares ou familiares conversando com enfermeiras o que precisamos fazer para entender e compreender precisamos que esses atores se juntem isso é tudo feito em uma infraestrutura que existem poucos recursos que tem muitos problemas e a demanda para atores profissionais é muito grande estamos tentando concentrar a ação nessa questão e precisamos de monitorar isso precisamos ver que isso é um dos indicadores de sucesso precisamos reconhecer também a estratégia documento por escrito que não são o objetivo final mas o processo de colaboração reconhecer que todos os atores são importantes independente do qual for o seu papel e muitas vezes pode ser o desafio entre agências de segurança ou estruturas de governança e atores não civis ou professores o que for se juntar para que possamos prevenir e talvez chegar a questão de ser um proprietário mas entender a responsabilidade de todos assumir responsabilidade pois isso pode ser uma maneira de articular a governança necessária talvez um secretariado seja uma maneira de agir muitas pessoas estão trabalhando e na prática pessoas que estão trabalhando no dia a dia essas pessoas tem que ser parte do processo precisamos também de atores que vão facilitar reuniões para garantir que são parte da estrutura e uma outra lição é conversar sobre o PCB ou prevenção de terrorismo nós podemos colocar muita ênfase no que for mas talvez seja muito mais complicado e o que seria relevante mas como uma estratégia tem que ser feita isso talvez seria parte de uma ameaça isso depende da capacidade das pessoas que vão responder e depender quais são os atores envolvidos pode ser será que é um problema de recrutamento ou quem está envolvido e como vamos discutir a prevenção algumas estratégias talvez não tenham necessariamente a questão de lidar com o recrutamento temos que prevenir que novas pessoas sejam recrutadas precisamos ver também que tem uma frequência de reuniões para entender que as ameaças muitas vezes não são similares uma outra lição aprendida é identificar qual é o problema o sistema de segurança aqui oferece grande análise e muitos tentam entender qual seria o problema para fazer uma análise mais afunda eu acredito também que os desafios entre o condado onde o governo local é grande vamos ver quantos lugares poderiam lidar até recrutamento isso pode ser diverso ou é urbano versus área rural nós precisamos ajuda com profissionais locais para poder entender para poder saber exatamente está o problema para mim uma lição que aprendi no Quênia é como amarrar esse trabalho em outros programas de prevenção como as comunidades estão lidando com crime com gangues com radicalização discursos de ódio tensão religiosa quais são os conflitos que as pessoas poderiam se relacionar sabemos que extremismo violento pode estar tomando vantagem dessa situação porque a maneira como essas atividades se manifestam são atividades criminosas como por exemplo posse de armas de fogo ilegal ou posse de algum material criminoso isso é na prática mas como isso é integrado em outros pontos para prevenir crimes também precisamos relacionar quem deveria estar na mesa de discussão muitos colegas já foram militares e estão presentes nesse fórum no Quênia isso pode ser importante pois sabemos onde existem tropas em campo as forças são importantes para essa discussão sabemos que algumas partes do país os militares tinham um papel mais forte em outras áreas precisamos de civis para que se envolverem nessa questão precisamos colocar profissionais especializados de acordo com a localização plano de ação no condado uma estrutura de prevenção é importante mas não é a única maneira de o fazer todas as outras agências desenvolvem estratégia polícia tem a sua estratégia guardas carcerais tem outro tipo mas precisamos ver qual é a expectativa precisamos entender que são partes de um quebra-cabeças e precisamos entender como envolver com comunidades locais mas precisamos ver também quais os aspectos para esse ponto saber qual seria a solução do problema agradecemos a Martini gostaria também de pegar essa oportunidade de agradecer ambos os palestrantes a sessão foi muito informativa e agora vamos ver quem iria trazer isso para um nível mais prático de discussão o que aconteceu nas últimas três semanas isso mostrou alguns dos desafios as lições aprendidas na perspectiva do Quênia ouvimos muitas palavras importantes nessa discussão foi muito interessante nós ouvimos como resumir essas discussões e concentrar em palavras-chave propriedade desenvolver parceiros processo de revisão evolução necessidade de costumizar plano de ação objetivos e resultados consultas comitês secretariado e organizações âncora que iriam dar implementação em nível local nas sociedades também identificaram o papel de cada um palavras de profissionais foram ouvido com frequência ambos falaram necessidade de profissionais também entender nível de ação nacional e local entender tipo de informação para identificação de desafios e quais seriam os recursos pilares ações prevenção que começa local eu concordo com vocês sobre prevenção que deveria começar localmente implementação local versus desenvolvimento local em termos de implementação ou de plano de ação nós precisamos pensar isso quando falamos de desenvolvimento de um plano de ação financiamento sustentabilidade alocação de recursos e orçamento estrutura do governo também importante processos e capacidade dos atores para construir um processo de engajamento com partes interessadas e capacitação dos atores que tem um papel importante na implementação e para avaliação e monitoramento de plano de ação processo de avaliação como medimos sucesso para desenvolvimento de encadores chave e também objetivos quais o que estamos tentando conquistar o que queremos fazer ultimamente eu acho que esse é o ponto chave para ver o ponto para ver exatamente como eles identificar o indicador para saber se seríamos sucesso ou não trocar lições eu gosto da ideia de comunidade com dados um fórum queria compartilhar as lições aprendidas ambos mencionaram que os países em níveis diferentes são parte tem tipos de ameaça e também novas maneiras de identificar essas e o papel objetivo das partes interessadas incluindo doadores desenvolver parceiros qual seria esse interesse mapear as partes interessadas juntar incorporar é um ponto chave nessa discussão como podemos nos unir em nível nacional e local qual seria a responsabilidade da segurança como uma força coletiva e investir em outros programas de prevenção de crimes queria que você possa garantir as ações possa ser sustentável mas também construir programas já existentes orçamentos capacidades profissionais soluções partes interessadas e lembrar que precisamos ter um programa de desenvolvimento e um processo precisamos sempre definir prioridades medidas objetivas e também rever quais são os atores e as partes interessadas que estariam envolvidas em cada nível agradeço ambos eu espero que eu tenha feito um bom trabalho moderando e entendi e o que eu consegui resumir com palavras e o que eu